Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu quero falar pra vocês o seguinte, caras A gente tá aqui pra falar sobre os eventos que estão chegando nesse jogo maravilhoso Então antes de tudo, cê vem aqui comigo e dá um tapão nesse like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias Inclusive eu posto dois, tá? Posso dois, então acompanha todos meus queridos E é óbvio, galera, não se esqueçam de uma coisa bem importante Né? O Free Fire tá top, tá cheio de eventos Tem cubo mágico, skin pra todo mundo, personagem e muito mais coisa Eu vou falar sobre tudo isso E vamos começar então pelo cubo mágico, beleza? Bora? O cubo mágico vai tá no jogo aí pra gente O que é uma coisa muito, mas muito legal Se a gente vier aqui no terceiro aniversário a gente já pode ver algumas coisas Podemos ver que temos o evento Máquina do Tempo Que vamos ter alguns tokens específicos e muito bacanas Temos personagens pra gente testar E aí depois a gente vai pegar eles de graça Tem esse token aqui da Máquina do Tempo Esse aqui é da Cápsula do Tempo, na verdade E vai dar essa skin que você tá vendo aqui, meu querido Olha lá, uma skin bem bacana Dessa querida aqui, né? A grandona aqui, ó, que vocês tão vendo, tá ligado? É a mesma skin e ela tá bem bacana Beleza? E tá muito top Então acho bem legal Antes de a gente continuar, é o seguinte, peraí Eu ia começar pelo cubo mágico, não comecei Mas eu quero pedir pra vocês o seguinte Acompanha meu canal da Jota O canal da Jota é... Mais... Meu Deus, buguei Mas acompanha o canal da Jota mais É o meu segundo canal de Free Fire Onde tem muito mais conteúdo pra vocês, meus queridos vão lá E... É óbvio, né? Seria bem legal ter vocês por lá Beleza, galera? Tem mais conteúdo todos no outro dia Então você tá bem convidado, né, meu parça Enfim E galera, não se esquece de uma coisa, meus queridos Não se esqueçam de uma coisa Que é o evento agora aqui Do aniversário do Free Fire Galera, vamos falar sobre o cubo mágico Acho que é super importante a gente falar sobre ele É algo bem bacana e bem top Vamos lá, é o seguinte Pra quem não sabe Eu tô aqui no site oficial da Garena Vou entrar aqui no português E aqui a gente já pode ver que eles postaram O aniversário do Free Fire começou O que eu acho que é super importante E super bacana Vamos lá, olha só Aqui a gente tem algumas coisinhas E temos também, né, galera? Olha só Aqui a gente já sabe, ó Duas coisas vão dropar durante as partidas São os tokens de Cápsula do Tempo E também, é óbvio, o token de Fragmentos do Cubo Mágico Então a gente vai ter que pegar esses dois tokens Simplesmente vamos precisar jogar Se você ganhar a partida, talvez a chance aumente Né, galera? Talvez duplique, triplique Enfim, seja maior a sua chance de você ganhar os fragmentos E aí você pode ganhar de um, cinco, talvez dez fragmentos Não sabemos como vai funcionar E você vai poder pegar o Cubo Mágico no Free Fire, tá? O que eu tô pensando é o seguinte Talvez funcione da seguinte forma Talvez você pegue, talvez, um Cubo Mágico nesse evento Por quê? São algumas partidas, você vai jogar um dia Bom, não sei Talvez seja um Cubo Mágico nesse dia Não sei, temos que esperar pra ver, né, meu querido? Mas é no dia 22 No dia 22 vai tá bem da hora, né? A gente vai poder testar alguns personagens E eles estão aqui Agora vamos falar sobre isso, que isso aqui é bem importante, né? Se a gente vier aqui pra baixo A gente vai poder ver quais são os personagens Personagens de ataque, olha só E personagens de avanço E personagens de exploração Ou seja, são vários personagens Que a gente vai poder testar, galera Então vamos ver Temos o Hayato O Ofra O Miguel O Laura Rafael Antônio A124 Andrew E a Shania São os personagens de ataque que a gente vai testar Depois, no dia 19 ao dia 24 A gente vai testar os personagens de avanço Que inclui também O Andrew O Joseph Kelly O Kla O Jota O Kong Caroline Nikita E a Misha, galera Então são esses vários personagens aí de avanço Agora temos personagens de exploração Que vai ser do dia 25 ao dia 30 de agosto Que daí já são Ainda assim para testar Olha só Moco Capela Álvaro Paloma Notora Steph Maxine Ford E a Olivia Lembrando Esses aqui São para testar Galera A gente vai testar todos esses personagens E aí depois A gente vai ter no dia 22 Como pegar esse Um desses personagens Gratuitamente E permanentemente Galera Exatamente A gente vai testar vários aí por 7 dias E aí depois A gente vai pegar permanente Alguns deles E aqui a gente já pode ver Que inclui o que O Ofra Hayato Moco E a Laura É os que inclui Pode ser que tenha mais Eu acredito que tenha mais aí Tá Não sabemos quais vão ser Mas o interessante é a gente saber Que vai ter o Hayato Já que o Hayato Vai chegar Aí o Hayato Despertar Em breve Né Achei da hora Achei bacana E achei importante também Beleza E agora Vamos lá Eu preciso falar o seguinte Para vocês Essa skin aqui Vai estar na loja Da cápsula do tempo E essa skin que eu estou falando É justamente Essa daqui Cadê Essa skin aqui Que eu já tinha mostrado Para vocês Eu não sei o nome dela ainda Deixa eu ver Temos Provavelmente vai mostrar aqui O nome dela A gente só precisa procurar Mas ela deve estar Mas ela deve estar tipo assim Cápsula do tempo Deixa eu botar aqui Cápsula Ó Loja Loja Cápsula Ó Tempo Cápsula do tempo Ultra Que abre Tokens de pé azul Poderão de liberar Itens para mochila Aniversário Máscara Beleza Bom Ele não está falando aqui Eu acho Eita Eu acho Que ele não falou O nome Completar Na loja exclusiva Ele realmente não falou Eu acho ainda O nome dessa Dessa skin aqui Pelo menos Não no site aqui Oficial O pessoal deve ter Informação aí melhor Você já sabe Comenta aí pra mim Quero saber se você já tem Ideia do nome Dessa skin Caras Beleza E é óbvio Na cápsula do tempo Ultra Teremos máscara E mochila Bem top Junto de um gelinho Bem da hora Esse gelinho eu já vi E cara O gelinho E é óbvio É caixa de loot Tá Tem o gelinho também O gelinho não está aparecendo aqui Mas ele vai estar disponível No jogo também Cara Insano 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 Comenta aí Caras Vai aí meus queridos E comentem pra mim O que você mais iria gostar de ter Caras Qual que é o seu objetivo A esse ponto desse vídeo Já deve ter começado aqui O evento Máquina do tempo E a gente conferiu ele Como ele ia ser No servidor avançado E também Pelo que o Free Fire Passou pra gente Vamos conferir como é que ele está E aqui É onde está rolando a parada Galera Onde a Kelly Aí Falou pra gente Fala Free Fire Episódio 2 Dom Pizante chegou Foi quando eles anunciaram isso Junto com vários outros spoilers Do La Casa de Papel De eventos Novos modos E tudo mais Que inclusive Eu já trouxe vídeo falando aqui Né Quem acompanhou Acompanhou Enfim E aqui está O Cápsula do Tempo Galera O Cápsula do Tempo É um evento Que vai passar Aí por diversos Diversos momentos Aí Do Free Fire Galera Sendo eles Já que o de começo Olha só New Dawn New Dawn First Light Bermuda A Guilda O lançamento de Guildas E muito mais O New Dawn Na verdade É o lançamento Do Free Fire Depois tivemos A primeira luz Que foi Aí no final De 2017 Tá E aí por diante Né galera Olha lá O aniversário Do Free Fire Foi Em Que dia Que foi aqui Deixa eu ver Foi no ano De 2017 No mês 8 Então Está fazendo aí 3 anos completos De Free Fire Exatamente Né Então em 2018 Tivemos o primeiro ano 2019 E agora o terceiro Exatamente Bacana pra caramba E aí A gente vai tendo Vários e vários eventos Comenta aí Como é que está As recompensas Estão top Estão bacanas Comenta aí Se você curtiu Ou não E se está Da mesma forma Ainda Beleza galera Mas por enquanto é isso Eu queria agradecer Vocês por estarem Acompanhando esse vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E não percam Nenhum vídeo Que eu posto aqui Todos os dias E galera Torne-se membro Os membros aparecem Na tela final Que vai aparecer Daqui a pouquinho Então Muito obrigado Tem mais vídeos Pra vocês assistirem No link da descrição Ou até mesmo Na tela final Com os vídeos Do canal da J+. Tá O link está na descrição Ou no comentário fixado também Vão lá Acompanha E é nóis Tá bom galera Beijão Pra todo mundo Valeu, falou e eu fui Tchau, tchau